Oi e aí vamos entrar agora no price action né price action e o famoso price action né ação do preço então dentro do price action existem diversos pontos importantes para você empre aprender e um dos mais importantes aqui que basicamente isso aqui já é uma operacional para muita gente beleza que é suporte e resistência o que é suporte e o que é resistência Edson cara simples 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 suporte e resistência Edson que significa isso é uma região do preço onde há cúmulo de ordens de compra e tende a manter o preço acima dessa região anotem basicamente isso que eu vou falar agora aqui que podem mudar para quem já operem para entender cara o que realmente significa suporte cara o que se realmente significa você tem que entender realmente o que significa significa esse bendito suporte cara significa que o Joãozinho tá aqui o Pedrinho tá aqui várias pessoas estão aqui quando eu digo várias pessoas são várias ordens ordem de compra posicionadas aqui como eu falei para você o mercado de opções binárias ele é um espelho do mercado do Forex e como é para que entender e sabe como é o mercado do Forex nós operamos baseado em movimentações então as pessoas que estão operando lá que realmente são as pessoas que mudam o gráfico porque em opções binárias você pode botar ou fazer milhões de operações aqui você não vai mudar o gráfico quando eu digo mudar o gráfico é é você não interfere na movimentação você não interfere em nada você só acredita numa numa movimentação que você acredita que ela vai acontecer aí você não interfere já no mercado do Forex você entra numa operação e se dependendo da quantidade de dinheiro que você entrar você pode interferir ali naquela movimentação do gráfico então por isso que existem tubarões que entram pesado ali basicamente e o gráfico agora explode a acontece porque ali eles realmente estão mudando estão comprando posições beleza aqui não nem opções binárias nós não interferimos em nada só nós pegamos então a gente é um espelho acredita numa movimentação diante disso preste atenção agora diante disso o que significa um suporte significa que pessoas pegaram as suas ordens de compra e posicionaram nessas regiões vinhas aqui são pessoas que posicionaram suas ordens de compra aqui porque acreditam que é uma região que o preço não vai passar como falei para você bateu lá r$ 5 dólar bateu r$ 5 a toda vez que o dólar bate r$ 5 ele não passa por causa disso ele não cai para 4 490 não ele sempre vai para de 5 vai para 6 ele chega a chegar a 5 57 560 e nunca quando chega perto de 5 ele volta lá para cima pronto basicamente existem ordens ali de compra quando o preço bate nela aciona as ordens e basicamente empurra o preço para cima novamente ou seja o preço vem despenca chega numa zona de suporte existem várias pessoas aqui posicionadas o preço toca nas ordens quando ela toca dispara as ordens automaticamente aí o preço sobe por isso que não se pode pegar diversos toques numa região de suporte porque não se pode pegar diversos toques na região de suporte porque em algum momento as pessoas que estavam posicionadas aqui acabaram né porque na primeira vez que ela tocou que aconteceu acionou as ordens as pessoas compraram aí veio novamente as as pessoas algumas pessoas ali estavam ali ainda botaram novamente suas ordens para comprar mais barato ainda compraram novamente vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém que quer comprar aquele negócio né aí o que é que o preço cai o preço vai e rompe a região a op basicamente isso pronto então isso que eu quero que vocês entendesse assim basicamente que muita gente acaba não entendendo o conceito de o preço de suporte que é a base do mercado suporte resistência é a base de qualquer mercado cara esse conteúdo aqui é é prêmio só de uma coisa é prêmio que ninguém sem esses detalhes aqui que eu tô falando porque isso aqui fazer a diferença na hora de você tá posicionando seu suporte tá posicionando sua resistência você entende que puxa que tem pessoas né Ah tô com muitas vezes já tô com muitas vezes então a chance de rompimento aqui é muito alta porque acabou né muita gente já comprou quando tocou ali naquela naquele suporte então já comprou para que eu vou continuar para que eu vou arriscar ali principalmente a gente que opera opções que é um regiãozinha que se qualquer momento pode romper aquela região então suporte é isso velho suporte é uma parede que vai ficar uma base que fica ali no preço então o preço o preço tá aqui nesse nesse momento aqui o preço tá aqui ó o preço tá aqui né então tudo que é abaixo do preço e representa uma região dessa é chamado de suporte tudo que é abaixo do preço e representa uma região dessa se chama suporte beleza a resistência Edson como é que funciona da mesma maneira da mesma na mesma maneira velho da mesma maneira e que o região de suporte existe existem pessoas posicionadas aqui e não querendo deixar o preço passar como eu falei bate lá seis reais quando chega a seis reais a ninguém quer ninguém quer deixar passar de seis reais aí começam a vender 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 bater de novo vende 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 e assim sucessivamente bom então por isso que resistência porque resistência porque o preço tá aqui naquele momento o preço é essa esse que é esse quem 12 e como eu falei para vocês quem do verde o preço tá aqui ó terminou aqui começou aqui e terminou aqui então como prestar aqui o preço atual tá aqui como tem uma barreira em cima do preço é resistência se esse preço aqui rompe essa barreira rompe essa barreira aqui então essa resistência já não é mais resistência acaba se tornando o que suporte porque existe uma barreira aqui e basicamente o preço aqui em cima então essa barreira vira o que viram suporte então toda vez que o suporte for rompido ele vai virar uma resistência toda vez que uma resistência for rompida vai virar um suporte é assim beleza porque as pessoas que estavam aqui basicamente acabaram no caso aqui nesse exemplo vendedores acabaram e aí é pular para outra zona agora para procurar uma nova resistência e essa zona que fica forte ainda que aí as pessoas vão começar a posicionar as suas zonas aqui ó aí por isso que aqui vai virar suporte quando rompe a resistência rompeu a resistência vira suporte que as pessoas vão começar a posicionar as suas outras ordens aqui e aqui vai virar uma nova zona de suporte outro ponto importante é que a galera tem dúvida sobre linhas de tendência cara linha de tendência para resumir velho linha de tendência é da mesma maneira que o suporte e resistência no começo eu tinha muita dúvida aqui de linha de tendência e tal porque não confiava tanto mas cara ela funciona da mesma maneira que o suporte uma resistência resistência a única diferença que ela é diagonal então é um suporte e uma resistência em tendência ou seja a mesma coisa o gráfico tá descendo aqui é uma resistência no caso que fiz errado no caso que o gráfico tá descendo aqui é uma resistência isso aqui ó é uma l t b isso aqui é uma l t a beleza uma l t b e um l t a como tá dizendo aqui ó é uma região de rede de suporte nesse exemplo lta é uma região de suporte na diagonal é da mesma maneira que o suporte lá que eu acabei de falar funciona da mesma maneira pessoas posicionadas aqui é diagonal mesma coisa mesma coisa mesma coisa mesma coisa não muda não muda nada não muda exatamente nada beleza muitos toques ali algum momento vai romper a região de lta muitos toques no suporte vai romper também a região de suporte do mesmo jeito beleza a mesma coisa que ela minha tendência de baixa e tendência de baixa como tá na tendência de baixa um ponto importante aqui para comentar eu apagar aqui pronto veja só como estamos numa tendência de baixa a linha de tendência vai ser sempre na parte de cima beleza sempre na parte de cima não aqui embaixo aqui embaixo quando acontece aqui isso aqui já é um outro nome que tá acontecendo aqui ao invés de ser linha de tendência esse aqui já é um nome chamado canal mas eu não quero entrar é mais a fundo não mas o qual a zona forte citar numa tendência de baixa você tá com o preço tá caindo o preço tá derretendo beleza para estar caindo de 6 reais para 5,50 5,40 derretendo porque a linha de tendência tem que ser marcada aqui em cima porque é uma zona de resistência como a tendência está de baixa você quer operar em zonas seguindo a tendência porque é muito mais quando tá uma tendência de baixo você quer seguir a tendência porque é muito mais fácil de você acertar o que veja só sabe que o preço tá caindo olha para o gráfico gráfico tá caindo tudo aí tu vai chegar e vai fazer uma compra se tu tá vendo que tá caindo o preço não tu vai vender porque tu vai continuar e pegar esse fluxo aqui de queda porque se tu entrou aqui ó o preço vai terminar aqui tu ganhou operação entendeu se tu entrou aqui preço terminou aqui tu ganhou operação por isso que é muito favorável para você sempre olhar a tendência se a tendência está de baixo então só opera para baixo beleza só só para baixo nesse tá de alta só opera para alta por causa disso porque a sua probabilidade é de ganhar é muito maior obviamente que alguns cenários aqui você você pode operar contra a tendência não é indicado também se você tá começando não é indicado e sempre mais indicado se operar a favor da a tendência que a sua chance aumenta então se lembra você tá no mercado para fazer operações onde a sua chance seja a maior possível beleza onde sua chance seja a maior possível top aqui no gráfico daqui vamos ver aqui na prática né basicamente essas marcações é suporte e como é que funciona aqui ó ó você pode ver aqui basicamente ó aqui a região de suporte aqui ó basicamente ó preço tocou subiu veio tocar novamente ó subiu com tudo então mostra que tem gente posicionada aqui isso é uma região de suporte beleza e já de suporte é basicamente isso uma zona onde basicamente o preço bateu subiu bateu subiu tem dificuldade para romper ó ó ele rompeu a região e aqui virou o que é uma o que? uma resistência suporte embaixo o preço tava aqui ó o preço tá aqui isso caminhou aí depois desceu com tudo rompeu a região quando rompeu a região e esse suporte virou o que? resistência como virou resistência bateu desceu bateu rompeu aí aí foi né